Olá, confira os destaques desta edição. Novo secretário regional e presidente da Câmara de Sara visitam o Legislativo de Blumenau. Desportistas de Blumenau receberão Bolsa Atleta em 12 parcelas. Fiscalização constata irregularidades em agências bancárias. Quinta-feira, 29 de janeiro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Moradores do bairro Progresso aguardam a construção da nova ponte da rua Rui Barbosa. O vereador Adriano Pereira foi até esta região, a região sul, e pediu o início imediato das obras. Segundo o parlamentar, a ordem de serviço já foi assinada em outubro do ano passado. A travessia atual vai ser demolida e uma nova ponte, uma maior, vai ser construída. Amanhã a gente vai mostrar a reportagem completa sobre este assunto. Fundação de Desportos estende benefício do Bolsa Atleta. Guilherme de Borba ficou em quarto lugar no Campeonato Mundial de Xadrez no ano passado. Ele é um dos 444 desportistas de Blumenau que recebem o Bolsa Atleta. Os 400 reais mensais servem para mantê-lo no topo do ranking. Esses recursos me ajudam para poder jogar os torneios no Brasil e fora do país. Eles são fundamentais? Sim, sem esse dinheiro eu não conseguiria jogar os torneios que eu jogo hoje. Você joga quantos torneios por mês? Uma média de três torneios por mês. Qual a importância de tudo isso? Eu adquiro experiência em todos os torneios que eu vou e por isso eu me saio bem nesses torneios de alto nível. Na semana passada, os atletas blumenauenses receberam uma ótima notícia. O convênio, que era de 10 parcelas por ano, passou para 12 em 2015. A conquista de mais de dois meses, que teve um complemento para a vida do atleta, por sua periodização, para ele consiga desenvolver mesmo em período de férias. Ele tem as suas a fazer, as suas tarefas, a sua periodização a fazer, a cumprir. Então mesmo um atleta estando em um período de transição, ele faz o seu treinamento. Não estando com a equipe, mas ele faz a sua preparação individual. Então isso vai contemplar o ganho com todas as equipes. Isso vai ser um benefício bem positivo para todos os atletas. A ampliação do Bolsa Atleta foi anunciada na semana passada pelo prefeito Napoleão Bernardes, na sede da Fundação de Desportos. Vários parlamentares acompanharam a solenidade. Mais uma resposta que o prefeito municipal da nossa cidade dá ao pleito muito antigo, pelo qual nós, vereadores, também já fizemos várias vezes os nossos encaminhamentos. E eu fico muito feliz, começar 2015, aqui as famílias. Nós falamos em valores, não os monetários, aquele que percentualmente cada atleta ganha, mas o que representa esses atletas para a nossa cidade. Eu acho que isso aqui representa para nós um orgulho muito grande, porque cada um e cada uma que está aqui defende a nossa cidade. Essa ampliação de 10 para 2 meses vem reforçar e vai apoiar e vai ajudar a manutenção desses atletas no desenvolvimento das atividades esportivas e com certeza com isso quem vai ser beneficiado vai ser a cidade de Blumenau nas questões de jogos abertos, nas questões do incentivo da prata da casa, que vai com certeza trazer novos títulos e novas conquistas para a cidade e vai com isso diretamente auxiliar as famílias desses atletas que também vão ter condições de manutenção, que é extremamente importante. Abre na próxima semana o período de novas matrículas para o ensino fundamental da Rede Pública Municipal aqui de Blumenau. Quem perder este prazo na semana que vem pode fazer a matrícula ainda ao longo do ano letivo. O Portal da Transparência da Prefeitura recebeu mais de 125 mil acessos no ano passado. Em 2013, tinham sido pouco mais de 5 mil. Em nota, o município informou que para este ano a base de dados no site deve ser ampliada com informações como, por exemplo, o Banco de Milhagens Aéreas e beneficiados do Bolsa Família. E você vai ver em instantes. Novo secretário regional e presidente da Câmara de Sara visitam o Legislativo de Blumenau. Fiscalização constata irregularidades em agências bancárias. TVL Notícias. Volta já. Uma olhadinha no meu lugar. Obrigado, hein? Obrigado. Se você é contra isso, por que fazer zig-zag no trânsito? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. Hoje tem mais uma noite de Zomer Festa. Octubre de verão começa às sete e meia da noite. Amanhã tem mais festa também. A Zomer Festa acontece todas as quintas e sextas-feiras até o dia 13 de fevereiro. Os ingressos custam R$ 12,00. Pessoas com mais de 60 anos, menos de 12. Estudantes e professores, além de pessoas trajadas tipicamente, pagam a meia entrada. Novo secretário regional e presidente da Câmara de Sara fazem visitas ao Legislativo de Blumenau. Cássio Quadros assumiu recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que representa o governo do Estado na região de Blumenau. O presidente da Câmara recebeu o novo secretário, que foi acompanhado pelo ex-secretário de Comunicação do Estado, Nelson Santiago. No encontro, foram discutidas as ações do Estado na região. Resolver as pendências que nós temos aí, que não são poucas. Temos assuntos de alta relevância. O governador deu algumas missões na conversa que eu tive com ele na quinta-feira passada. Temos esses 68, temos a penitenciária, temos o controle de Gaspar. Enfim, assuntos que são relevantes para toda a nossa região. Na realidade, recebemos aqui o novo secretário, Cássio Quadros, e conversamos com ele sobre as pendências da cidade, que são fundamentais para o desenvolvimento, para a construção de uma cidade cada vez mais moderna. Uma delas é a questão da penitenciária, que tem trazido dúvidas e angústias para a comunidade da região do Paço Manso, Água Verde. E a definição do novo espaço já está colocada. Estamos cobrando o início das obras, que foi prometido pelo governo do Estado, e, claro, acreditando que em breve elas irão iniciar. Falamos também sobre o prolongamento da SC-108, que é uma obra vital para o desenvolvimento da região norte da cidade. E também discutimos a questão do contorno de Gaspar, que não podemos deixar de falar desse assunto, que também vai, com certeza, ajudar e melhorar muito a mobilidade da comunidade, trazendo condições das empresas também desenvolverem o seu trabalho. Enfim, uma série de pedidos inicialmente colocados são esses, mas temos outros que, com certeza, vamos debater. E ao longo desse período que o Cássio estará à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional, estaremos levando outros pleitos. Além da visita do novo secretário regional, o presidente da Câmara, acompanhado do diretor-geral e outros servidores, recebeu nesta semana o chefe do Legislativo de Isara e o diretor-geral da Câmara. Isara fica no sul do estado, tem cerca de 60 mil habitantes e conta com 15 vereadores. Além de estreitar o relacionamento com o Legislativo blumenauense, a principal intenção foi tirar dúvidas e buscar ideias sobre questões administrativas e projetos políticos, sociais e educativos. Uma conversa muito positiva com eles, né? Nós tínhamos muitas dúvidas lá sobre o concurso público, sobre a Câmara Mirino também, que a gente ouve falar muito bem aqui de Blumenau, que funciona muito bem, né? Então, a gente veio aqui para te dar algumas dúvidas sobre isso. E sobre o funcionamento da Câmara, como ela funciona sobre os efetivos e contratados. Então, a gente veio para sanar algumas dúvidas disso. E já estamos tirando várias dúvidas e outras o presidente já liberou outras pessoas para nós concluirmos nossos trabalhos aqui. O papel da Câmara de Vereadores do Legislativo é fomentar as ações positivas que nós temos desenvolvido aqui. E se nós conseguirmos levar isso para as outras cidades e elas se interessarem, é extremamente positivo, mostrando que Blumenau é referência em várias ações e também no Legislativo, sendo referência para outros municípios. A vinda de Sara aqui, como também de Criciúma, como também de Penha, tem demonstrado esse papel e nós queremos ajudar, auxiliar e orientar essas Câmaras de Vereadores para levar os bons projetos, como a Escola do Legislativo, Câmara Mirim e também todo o trabalho da controladoria que nós queremos implementar aqui. São ideias que eles também estão entusiasmados e querem replicar na sua cidade. O operador Yendes Mantel fiscalizou nesta semana as obras de pavimentação da rua Jacobi Naix, no bairro Itopavas Central. Os trabalhos estão na reta final. O parlamentar ressaltou que vai continuar cobrando agora do governo e da empreiteira a construção da nova ponte lá no trecho pavimentado. A reportagem completa, inclusive com a fala dos moradores lá da rua, você vai acompanhar amanhã aqui no TVL Notícias. A lei municipal que obriga equipamentos de segurança em agências bancárias é fiscalizada. O PROCON de Blumenau constatou durante a fiscalização realizada esta semana que quatro das 14 agências vistoriadas não instalaram os biombos, conforme determina a legislação. A fiscalização é para ver se eles colocaram o biombo naquilo que determina a lei. Vale aqui salientar que ano passado o diretor do PROCON, o Alexandre Caminha, em setembro, ele encaminhou uma notificação a todas as agências bancárias para que se adequem, que o PROCON a partir daí ele poderia fiscalizar. Então as agências que hoje ainda não estão adequadas, provavelmente vai ser submetido o auto de constatação à análise da diretoria do PROCON e provavelmente elas vão ser autuadas. A lei complementar nº 908 de outubro de 2013 e de autoria do vereador Célio Dias diz que é obrigatória a colocação de uma estrutura de vidro com a aplicação de uma película transparente em toda a extensão em frente aos caixas eletrônicos. É a lei que obriga os bancos a colocarem os biombos entre os caixas e as filas. Alguns bancos já estão implementando, outros bancos ainda não implementaram e nós estamos aí conversando com o coordenador do PROCON para que essas fiscalizações sejam mais intensificadas. Quando a vistoria dos biombos terminar, a equipe do PROCON inicia uma outra etapa, a fiscalização das filas e dos caixas eletrônicos. A questão dos caixas eletrônicos é que eles não podem estar, o consumidor não pode estar de costas para a rua. Aí se ele tiver o caixa eletrônico colocado nessa posição, eles vão ter que colocar biombos. E tem que oferecer também segurança durante o dia. O vereador Célio Dias lembra que a lei obriga os bancos a colocar vigias à disposição dos clientes até as 22 horas e justifica a medida. A informação que nós recebemos das autoridades policiais, que um dos, inclusive esse índice também é nacional, em Blumenau principalmente, uma das modalidades de assalto que existe em nossa cidade é a saída de banco. E ela está juntamente com o golpe do bilhete premiado, quer dizer, e esse tipo de contravenção só acontece, de crime só acontece porque o meliante tem informação interna do banco se a pessoa tem poupança, se a pessoa tem um dinheirinho na conta. E nós percebemos aí, pelo que a gente vê na mídia, que as vítimas, principalmente do bilhete premiado, são senhoras de idade. Então são pessoas que são sondadas, muitas, muitos desses miliantes ficam na fila do banco observando o comportamento da cliente, se ela deposita um dinheirinho na poupança, se ela está sacando, e com isso eles acabam efetuando o golpe. Então, tendo essa privacidade, o cliente tendo essa privacidade, apenas ele e o caixa, vai inibir esse tipo de ação. Quem passa de carro pela Rua Bahia tem que ficar atento às obras do Samai. Uma nova rede adutora está sendo instalada. As obras ocorrem das oito da manhã às quatro horas da tarde. O trânsito fica ali no comecinho da Rua Bahia, sempre no sistema Siga e Pare. Blumenau tem atualmente 14 feiras livres em diversos bairros da cidade. Os espaços oferecem frutas, verduras e legumes livres de agrotóxicos, que são produzidos, inclusive, pela agricultura familiar. As mais recentes feiras são a da Itopavazinha e a do Fidelis. Você pode ver essa lista das feiras livres no site da Prefeitura. Durante a quinta-feira, a nebulosidade aumenta de forma gradual aqui em Blumenau em decorrência de uma nova frente fria que se desloca pelo oceano. A gente vai observar entre amanhã e no começo da tarde, então, aumento de nebulosidade e condições já de pancadas de chuva entre o final da tarde, que se estendem também ao longo do período da noite, acompanhada também de algumas descargas elétricas e trovoadas. Antes disso, a gente vai ter mais uma tarde de muito calor e a temperatura máxima atinge até os 33 graus aqui em Blumenau. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Você sabia que pela Constituição Federal Blumenau pode ter até 23 vereadores? A cidade chegou a ter 21 representantes. Em 2004, reduziu para 14. Hoje está em 15. A lei determina que cidades com 300 a 450 mil habitantes tenham até 23 vereadores. Veja agora a imagem do passado. Assim era a região central de Blumenau em 1972, mas à esquerda da foto aparece ali a região da Prainha. À direita, o bairro Ponta Aguda com quase nenhum edifício ainda naquela época. Mais ao fundo da imagem dá para ver inclusive a Torre da Matriz e também a área central, bem diferente dos dias de hoje. E acesse o site da Câmara para ter outras informações do Legislativo e também veja a TVL na internet. O TVL Notícias fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho